Fala aí meu compadre Fuliba, beleza? Ó, tô aqui com seu amigo Giovanni Eu vim deixar aquela sacola que faz nove meses que eu deixei ali na casa de Aninha E aquela sua ex-patroa não apanhou Eu achei isso assim uma falta de ética, uma falta de responsabilidade Você sabe o tamanho do respeito, o tamanho do carinho que eu tenho por você Você sabe que você pode morar em qualquer lugar do Brasil Qualquer favela que eu não tenho medo de ir, eu tenho coragem Você sabe da minha dignidade Eu tenho muito orgulho de você O que você fez pelo Cruzeiro me deixa emocionado todos os dias quando eu vejo as imagens E olha, Deus que te abençoe Eu sei que você tem um coração muito humilde Você é uma pessoa muito boa Fica aqui ó, esse registro Pra que você saiba o tamanho do carinho e a palavra de moleque e homem que eu tenho Não sou aqueles seus amigos que são metidos a empresários E que lhe abandonar não, tá bom? Você sabe que eu nunca vou lhe abandonar, nunca Saiba disso Que mesmo que se eu não tiver um real eu venho aqui de pé Se a minha Havaiana se torar eu venho aqui lhe buscar, tá bom? Fica com Deus e um beijo no coração Um abraço da torcida do Cruzeiro, tá?